Quando eu vou dar aquele nó tradicional, que eu enrolo aqui no dedo, segura aqui, ó, e puxo 500 vezes, eu perco o controle, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui foi aquele nozinho que eu aprendi com mamãe. Mas ele ficou um nó, até que saiu um nozinho bonito, às vezes sai um bololô. Então, quando eu dou essa volta aqui, ó, e faço isso aqui, se minha mão não está devidamente higienizada, um suor básico nosso, né, que a gente sempre tem, às vezes, quando você está com linha branca, aquela linha vai ficar meia cinza, não vai? Por conta disso, ó. Puxa, fica aquele nozão, fica feio, eu não gosto, ok? Então, quando eu tenho esta opção de fazer esse nozinho aqui, ó, cruzo, e não precisa ser grandão aqui, ó, Eu cruzo um pouquinho, juntinho aqui, ó, envolvo, vou dar duas voltinhas, seguro, empurro a minha agulha, ó, e passo a linha até o final, e eu fiquei com um nozinho delicado, bem arrumadinho, e corto o excesso.